Olá, minha potência, minhas autarquias, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu tô draglifizamente bem, uma potência, uma autarquia, só humilde boiado. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por estar vivo, pela minha família, pela tua família, pela tua vida e pela vida de nós tudinho, que Jesus realize nossos sonhos, nosso projeto, e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. É aí, gente, e obrigado a todos vocês que nos assistem, que tiram aquele tempinho para nos visualizar, para dar like, para compartilhar, para comentar. Obrigado por tudo, a TV Jaque Barreto, sem vocês, primeiramente, sem Deus, e segundo, sem vocês, não é nada. Vocês são o verdadeiro showman daqui. E hoje, gente, a pedido de alguns comentários, tô muito feliz, né, que esse novo projeto de comentar e da minha opinião em canais, tá dando certo, as pessoas estão gostando, as visualizações melhorou, os likes, enfim, tudo tá melhorando, e tá me dando mais vontade, mais garra para estar gravando para vocês. E hoje, a pedido de dois comentários, mandaram, pedindo para me dar uma opinião sobre o canal, mais uma vez, Charlie Tiringa e o Moção ao vivo, nossa querida potência, homem bruto, Moção, topar demais. Me perguntaram, Vânia, o que tá acontecendo? Eu já falei em outro vídeo, mas vou repetir, porque aí, se você não viu, né, o que tá acontecendo com o canal Charlie Tiringa, as visualizações estão caindo muito, é, a pegada deles não são mais a mesma, os vídeos não estão mais com tanta graça, o que tá acontecendo? Pronto, vou começar por Charlie Tiringa. O negócio, gente, é que nós estávamos numa pandemia, né, ainda, querendo que não, não acabou, mas já tá bem menor, graças a Deus, tudo pra honra e glória de Deus, tá caindo cada dia mais. Então, na pandemia, naquele pico lá atrás, as pessoas ficaram muito, sem querer assistir jornal, sem querer ver tanta coisa ruim, né, e aí ficavam mais em casa, por causa do tal do lockdown, as pessoas tinham que estar mais em casa, e o nosso refúgio era o YouTube, então os canais estavam tendo bastante visualização, porque a gente não saia de casa. E agora, queira que não, as pessoas estão correndo atrás de prejuízo. Como assim prejuízo? A tarde de trabalho, procurando emprego, procurando resolver as coisas que deixaram pra trás. E perderam um pouco o tempo de estar ali vendo visualização, dando visualização ao vídeo, né. Hoje o tempo é mais pouco, as pessoas chegam em casa, muito descansado, querendo só tomar um banho, jantar e dormir. E não estão dando aquele bope que dava antes aos canais. E sobre se eles perderam a vontade de gravar, se tá desanimado, é que na verdade, gente, vocês imaginem, um jogador de futebol, eles, quando ele sobe pro time profissional, ele dá o melhor dele. A gente diz, caramba, o cara é topado, o cara é topado. Quando ele chegar lá naquele pódio, que ele começa a ficar estabilizado, com uma situação financeira boa, ele começa a relaxar. É o caso de Charles Tiringa? Talvez não. Mas, antigamente, o Tiringa, pelo menos, na minha opinião, se eu tiver errado, você pode comentar aí. Ele era mais inocente nos vídeos. Parecia mais verdadeiro. Era mais simples, era uma pessoa mais humilde, assim. A gente tá olhando, vendo, né. Então, hoje, graças a Deus, ele conseguiu vencer, pra glória de Deus, que ele quer que ele vença mais. Aquela coisa não tá mais aquela coisa pra cima, aquela coisa verdadeira. Tá mais forçada. Os vídeos perderam um pouco a graça. As pessoas começaram a notar que aquilo ali é um pouco meio montado. Então, é normal que as visualizações caiam um pouquinho. Juntando o final entre aspas, o final da pandemia. E esse tempo, todo dia botando vídeo, todo dia botando vídeo repetitivo. E, às vezes, a pessoa diz, ah, tô cansado, enjoei. É mais ou menos isso. Mas eu creio que agora, depois da campanha que ele teve, que não deu tão certo, ele vai melhorar, vai focar mais. E vai trazer mais vídeo produtivo, com mais ideias, com mais alegria. Até porque tem que dar certo o que é de César. O Charles tem uma cabeça, o cara é uma potência. Ele vai trazer vídeos novos aí, com muito humor e com muita alegria. Sobre emoção, rapaz, emoção, eu sou suspeito em falar. A gente aqui em casa é fã. Gostou muito o trabalho dele. Agora, o que eu notei nesses três ou dois últimos vídeos, eu acho que a falta de atenção, porque não tem áudio os vídeos. Os vídeos dele estão vindo sem áudio. Aí me perguntaram, vou ensinar por quê? Pode ser culpa das pessoas que estão editando, as pessoas que não estão notando, ou até ele mesmo que não está assistindo os vídeos dele. Porque os vídeos estão vindo sem áudio. A boa parte dos vídeos dele, eu não me engano se foram os dois últimos ou os três últimos, que a gente assiste muito o canal para poder comentar e dar a opinião certa. Se eu não me engano, ou é os três últimos ou os dois últimos. Estavam sem áudio. Espero que ele veja e tente melhorar isso aí, porque, na minha opinião, eu, Vânio, eu, Vânio, pelo amor de Deus, é eu. Eu acho o canal do Moção, em termos de alegria, de humor, muito melhor do que o Charles Tiringa. É a minha opinião. Não sei se é porque eu sou fã do Moção, acho que ele é um pessoal fantástico, com uma potência. Os vídeos dele mostram a realidade do que o Tiringa e o Charles hoje, na minha opinião. Mas é claro que o Charles Tiringa é um dos grandes, né? Tem mais visualização do que o Moção, até porque o Tiringa conquistou, né, a galera? O Tiringa cativou, né? Mas todos os dois são bons. Então é isso, gente. Acho que a visualização caiu, a visualização caiu mais pelo povo correndo atrás mais de emprego, correndo atrás e perder um pouco o tempo pra estar assistindo, não tem naquele tempo todo. Mas eu creio que ele vai vir com tudo aí, vai melhorar. O Moção, ou a pessoa que edita ele, que não está prestando atenção, ou até ele mesmo não está nem aí. Joga lá e pronto. Deixa aí sua opinião, o que vocês acharam. Essa é a minha opinião. mas aqui é um canal que todos comentaram é lido e respeitado e respondido na medida do possível. Pelo menos um coraçãozinho. A gente dá em todos. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Se gostou do vídeo, compartilha e deixa a sugestão aí. Vocês querem que eu fale de quem? Mostra aí um canal que eu quero que eu fale, que eu dê minha opinião. Claro, não se metam na vida pessoal de ninguém. Eu só falo o que eu vejo nos vídeos. Obrigado, que Deus abençoe. Tchau, até logo.